e aí galerinha beleza e aí meu povão olha onde a gente tá olha onde a gente tá a gente tava lá em diadema a gente tava em diadema agora a gente tá aqui na samará pra mostrar pra vocês ó ó ó ó biquis macros olá pessoal biquis macros dá um salve pra essa galera que tá tomando cafezinho aí ó dá um salve a passear do granjaú tamo junto ó olá diadema olá pessoal rapaziada diadema dá um salve o granjaú lá olá pessoal você vê os cara aí ó pessoal dá um café pros caras aí ó dá um bebe aí pessoal o cara falou nem bebo é isso aí pessoal estamos aqui na samará tá gente como eu tava nessa loja de ferragem que todo mundo fala que é a melhor da zona sul de são paulo e eu vou mostrar pra vocês as novidades que você encontra só aqui na aqui na mix macro tá pessoal e eu já vou mostrar pra vocês já mostrando devagarzinho oi cecilia a cecilia chegando aí ó pessoal olha só a novidade que você encontra aqui na mix macro bem legal cecilia chegou né cecilia tamo junto falou tamo junto pessoal dá um bebe ali pessoal ó tamo junto ó galeria olha só que legal ó tá aqui tá aqui ó ó ó e tal que é bom ó tá aqui ó procurando aí ó çoia de um puxador passou lá e não sabe aonde encontrar o puxador sabe onde tá seu puxador tá aqui pessoal na mix marcos aqui ó bem legal tá bem legal mesmo tá bom ó ó gente olha aqui bacana aqui na mix Lacro Você vai encontrar fechaduras Olha só que legal É nóis Cecília, tamo junto A gente tava lá em Diadema, agora a gente tá aqui Ó pessoal Todo tipo de trinco, tá gente? De trinco que você precisa Você vai encontrar aqui na Mix Macro Bem legal A gente tem até também, pessoal A gente também temos o trinco De alumínio também, bem legal Bem bacana, gente Ó, a gente tem fechadura Ó que legal, pessoal Fechadura bem bacana Dá pra vocês todo tipo É aqui na Mix Macro, tá? Pegador também, olha que legal, gente Pegador Gente, avisa a galera que nós estamos na Mix Macro E hoje a gente vai mostrar Pra todo mundo as novidades que tem aqui Ó, fio Fio, o que mais tem é fio aqui, tá pessoal? Barbante também, tá? Barbante, bem legal Avisa a galera que hoje tem, ó Ó, gente Olha só Olha só, pessoal Ó, cabo de... Aqui é cabo de rede, né? Ah é, cabo de rede também, ó Bem bacana Bem legal, ó Cabo de rede Deixa eu só A gente vai aqui Ó Gente, ó que bacana Cheira Prado, tudo bem? Cheira Cecília com a gente aí Rapaziada Deixa eu só compartilhar aqui no meu outro perfil Pra ele me pegar Obrigado aí a audiência aí, tá gente? Deixa eu só Ó Olha aí, gente Caramba, já tem 75 compartilhamento Ó, que gosto de compartilhar Já tem 75 compartilhamento Em menos de 20 minutos Isso é uma alegria Gente, ó Vou mostrar pra vocês Que estão tentando compartilhar aqui Pra ele me mostrar pra vocês aqui, ó Gente Olha só que bacana E tem novidades, tá pessoal? Natal chegou Tá, ó Natal chegou Ó Pera aí que só vou compartilhar aqui E nós já voltamos aqui, tá? Ó Ó Pera aí, gente Vamos lá Agora eu vou sair aqui Vamos lá Vamos lá, pessoal Pronto? Compartilhei Agora a gente tá aqui Vamos lá, pessoal Vamos lá Agora começou a aumentar aqui a live Tamo junto, pessoal Tamo aqui Sabe aonde, moleque? Aqui na Samará Na altura do número 1.300 3.100, pessoal Hoje eu tô aqui na Mix Mix Macro Tamo aqui na Mix Pessoal Vou mostrar pra vocês A qualidade de produto Que você encontra aqui, pessoal Olha só, moleque Obrigado pela audiência aí Compartilhou e várias, né? Eu vi Gente, ó Aquele puxador que você procura Não sabe onde encontrar Você vai encontrar Quem sabe aonde? Na Mix Macro, pessoal Melhores puxadores aqui Você vai encontrar aqui, pessoal Todos os tipos Rodinha de gel Rodinha de silicone Rodinha de plástico Rodinha de vidro Rodinha de tudo Todos os tamanhos É aqui Pessoal Fio Olha só Aqui na Mix Macro, pessoal Você encontra a fechadura Da Stan Pra vocês, pessoal Barato pra caramba Aqui você encontra tudo Pessoal Cabo de rede Fio Pessoal Tá pensando aí, ó Pra fazer extensão Bem bacana, ó Cabo, ó Corrente Tá precisando de corrente? Lembrando a vocês Que ele falou Broto Aqui a gente vende Só o que a pessoa precisa Se você precisar de um gomo É lógico que não vai vender Um gomo, né? Porque é você, né? Mas aqui 10 gomos A gente vende, pessoal Bem bacana Ó, mangueira também Você encontra aqui Bem legal Vamos que vamos, Cecília Ó, corda também Cabo de aço pra você Cabo de aço de academia também, ó Cabo de aço de academia Você tem academia aí, ó Cabo de aço normal Cabo de aço academia Ó, cabo de aço fino Cabo de aço mais fininho Ó, esse cabo de aço aqui, ó Bem bacana, pessoal É tudo aqui na Mix Macro Essa loja aqui que é incrível Tá precisando de francesa? Francesa Ó, francesinha de todos os tamanhos De todos os modelos Você encontra aqui Na Mix Macro Ah, ah Também, pessoal Além de Além de Francesinha Também, ó Tá precisando de pendurar aí Não tem lugar pra pendurar a roupa Pessoal, não tem lugar pra colocar o varal Você pode estar comprando aquele suportezinho Ali em cima, ali, ó Suportezinho, pessoal Ó, você pode vir a colocar É o varal Varex Bem legal Você vai encontrar aqui Bem bacana Pessoal, é aqui, ó É aqui, sabe aonde? É aqui na Mix Macro Sabará Essa loja aqui Tá fazendo o maior sucesso Em todas as redes sociais Tá? Ó Gente, cano também Pra descarga também A gente tem aqui, ó Pedaço de cano Bem legal Olha só, pessoal Todo tipo aqui de ferragens De ferraduras Peças Você vai encontrar aqui, ó Bem legal Ó, pessoal Olha o tamanho desse prego, gente Olha o tamanho desse preguinho aqui, ó Ó Gente, olha o tamanho desse prego, ó Olha que bacana Esse prego, pessoal Você vai encontrar só aqui Na Mix Macro, tá, gente? Esse prego é o prego mais fino do mundo Você encontra aqui, tá, ó Mix Macro Bem legal Obrigado pela audiência aí Vinte e cinco pessoas Gente, ó Além disso, a gente também temos aqui, ó Ó Cadê o patrão? O patrão vai vir pra ajudar aqui também Ó, pessoal A gente também temos aqui, ó Ó É Gente, tem coisa aqui Que eu não sei nem o nome, tá? Se você souber aí Vocês me ajudam, ó A gente também tem aqui, ó Nossa, gente É cada coisa que você vai encontrar Nessa loja Essa loja aqui Ó, patrão Vem quer me ajudar Ó Tem coisa aqui Que eu não sei nem o nome Esse preguinho aqui, patrão Esse preguinho aqui é pra quê? Esse preguinho aqui, ó Pessoal que trabalha com artesanato Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó Ó quem chegou aqui, ó Quem chegou, ó Tamo junto Galera, ó Isso aqui é pra quem trabalha com artesanato Artesanato Pra poder Ah, tá Colocar essas presilhas Ah, e aí A madeirinha, né? E aqui esse preguinho Nossa, o tamanho desse prego, gente E ele não amassa não, né? Assim, pra cima É de latão Aí é pra quem faz porta-joias, né? Ah, porta-joias Aqueles quadros Bem legal Bem bacana Tá vendo aí? É um cantinho só de artesanato Ah, esse aqui Esse aqui é o cantinho só de artesanato Tem fechinhos Ó, ó aí, gente Que legal, ó Tem os pés Tem os fechos Tá vendo? Você que trabalha com artesanato Tem que vir aqui Pessoal conhecer, tá? Bem bacana Ó, e aqui a gente também temos aqui, ó Esse aqui Esse aqui é o nome desse aqui? Esse aqui é ganchinho, ó É, tem os ganchinhos De todos os tamanhos, né? Sim Ó, pessoal Também é artesanato Aqui pra porta-joia Ó, pessoal Nós temos ganchinho desse tamanzinho Como nós temos ganchinho Desse tamanho, ó Ó Desse tamanho, tá, gente? Então a gente tem gancho de tudo que tamanho Bem legal, né? Bem bacana Gente, é aqui, ó Botas também Sete léguas Nesse aqui, né? Essa é a bota de motoqueiro Bota de motoqueiro Motoqueiro Tá dando sem bota aí, ó Perigoso, hein? Tem que usar bota, né? Ó, pessoal Além de botas Capacete pra você, ó Tá trabalhando aí, ó É, aqui, ó Trabalhando sem Máscara de solda Sem proteção Ó Ó, pessoal Máquina de solda Você tanto pode usar com proteção Como sem a proteção Mas mesmo assim Com a proteção Mas é Proteção no olho, né? É, só o olho, tá, gente? Bem legal Gente, essa loja aqui é incrível Lembrando a vocês, pessoal Porque a gente vai mostrar A novidade também de Natal Que a gente tem lá pra galera, né? É, muita coisa nova aqui Chegou mais de 200 itens novos Vou mostrar aquele negócio Que a gente tava mostrando Aquele dia lá Aqui, isso aqui, ó Fala aqui pra galera Pra que significa isso aqui, ó Isso aqui, ó Pra galera Isso aqui é aquele termo-retrato Pra você tirar a pica-igolante E usar isso aqui Tá, pra pessoal entender melhor Que as pessoas não sabem Que tem a pica-igolante Vai emendar Vai colocar o fio Ah, tá Ó, vai colocar o fio aqui Dos dois lados Dos dois lados Aí você faz a emenda do fio Joga Pega um isqueiro Esquenta Então ele vai Isolar o fio Entendeu, pessoal? Pegou o fio Enrolou o fio Aí você cata isso aqui Coloca antes, né? Aí você enrolou o fio Vai lá e coloca isso aqui Pega o isqueiro O isqueiro vai esquentar Ele vai esquentar Ele vai colher E vai, ó E tem de todos os tamanhos Vai isolar pra não dar choque, né? De todos os tamanhos De todas as cores Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, pessoal As fita isolante, cara Tem fita isolante de todas as cores Que você imaginar É só aqui na Mix Marcos Essa loja aqui que é maravilhosa Pessoal E lembrando a vocês, ó Que a gente tem de todos os tamanhos, tá? Gente, todos os tamanhos Tão de fio pequeno Com fio grande, tá? Ó, às vezes Outra coisa Às vezes, ó, patrão Às vezes a televisão Ou micro-ondas Não micro-ondas Mas alguma coisa do cara queima Lá E ele acha que queimou Às vezes só queima só o fuzil Só o fuzil Às vezes é só o fuzil Que vai custar 50 centavos 50 centavos Você vai levar Você vai levar o micro-ondas pra lá O cara vai cobrar 300 reais pra arrumar O seu micro-ondas E olha lá Tá, pessoal? E olha lá Ó, vai trocar só o fuzil Tá? Hoje em dia quase Todo mundo já sabe Isso que o YouTube ensina tudo, né? Eles já pensam ficar aqui Ó, a gente também tem Aquele limpa-parafuso também Gente, essa loja É incrível, tá, gente? Ó, grande Bronto Grande Otávio Ó, o meu palácio aqui Paulo Sérgio lá É o César Acabou de sair de lá Onde que fica essa loja? Que cidade, gente? Fala pro Rafael Onde fica essa loja aqui, ó Gente Rafael, Avenida Nossa Senhora do Sabará 3.100 Aqui em Interlagos 3.100 Ó, Rafael Se você não Se você tá Ó, Fábio e Guilherme Tamo junto Fábio e Guilherme aí, ó Tá aí do Grajaú Comércio aí, ó Ô, gente A gente vai mostrar aqui pra vocês Tem bastante novidade aqui A gente tá aqui na Mix Marco, tá? Aqui na 3.100 Aqui na Sabará A gente vai mostrar pra vocês mais as novidades que chegou aqui Vai mostrar a loja toda Mas tem bastante novidade que tá chegando aqui, ó Ó, tem porca, parafuso, tal Ó, porca, todos os tamanhos, tá, gente? Porquinha É, aquelas, aquelas, é... Boboletinha, tá, gente? A gente tem a área de pintura aqui, ó Tá? Olha, a gente tem a área de pintura aqui também Gente, essa loja aqui Ela é incrível, tá? Fica aqui na Sabará, tá, ô, ô, Rafaela Tá? Rafaela Marconi Ó, gente, bem legal, tá? Bem bacana Aviso a galera todinha, tá? Temos a galera também no WhatsApp ali Pra atender vocês Bem bacana É a loja aqui Mix Marco Essa loja aqui Ela é incrível, tá, gente? E, ó A gente... Além de a gente ter a área de pintura Então, vamos lá A área de pintura A gente encontra aqui Pincel, rolo, tá? Se quiser fazer alguma pergunta Uma pergunta, vocês mandem aí pra nós, tá? Ó É, é... Rolo, pincel Ó, rolo, pincel Todos os tipos de pincel também Conta aqui, né, ô, meu patrão? Ó, todo tipo de pincel Rolinho, tá? A gente também temos mangueira Bem bacana Bem legal, tudo bem? Vai com Deus Ó, gente É... Também temos aqui Ó o que a gente tem também aqui, pessoal A gente também temos aqui, ó É... A gente também temos aqui spray, tá, gente? Spray de todos os tamanhos, tá? Spray de todos os tamanhos Você encontra aqui na loja Pessoal, queria mostrar pra vocês Isso aqui é difícil A pessoa achar em qualquer lugar Ó A gente... A gente... Ó, a gente A gente tem também aqui, ó É... Fita isolante Pessoal, fita isolante Ó A gente tem amarela Preta Ó Verde, tá, gente? Toda fita isolante Azul Eu duvido agora Quem tá aí em casa assistindo Se não tá precisando, às vezes, De uma fita isolante de colorida E, às vezes, não tem a fita isolante Então, agora, você vai encontrar Fita isolante, pessoal Amarela Todas as cores Você só encontra onde? Na Mix Macro, tá, pessoal? A partir de 7,87 É aqui, ó Veda rosca também, tá, gente? Bem legal Bem bacana Ó, vou mostrar aqui antes Mostrar pra galera aqui, ó Gente, a gente também tem Aqui não tem só também ferragem, não A gente também tem aqui Fala pra galera aí, ó Agora temos aí a parte de decoração Aí, de ambientes, né? Pessoal, ó Então, nós temos aí os vazinhos Suculentos Alguns objetos aí Aí, ó Que legal, tá? Pra decoração Ó que bacana, gente Tá vendo, ó Então, aqui, pessoal Ó que bacana, ó Você que tá na sua casa E aí, Thiago Thiago chegou, ó E aí, Thiago? A besta, então Ó lá, Thiago Ó, pessoal Suculentos, tá? Sabe qual é o legal disso aqui, pessoal? Essas aqui são Essas são de enfeite É, artificial Pessoal, essas são artificiais, tá? Então, essa aqui nunca vai morrer, né? Nunca vai morrer, tá, pessoal? Vai morrer todo mundo Menos as plantas, tá? Ó, gente Que legal, ó Isso aqui é pra pessoa montar também, né? Pra montar Se ela já tem um vazinho Ah, ela monta Ela pode montar Aí Tem esses vazinhos avulsos Ah, tá Ela mesmo pode Ah, lá mesmo pode pegar aqui Ó aí, gente Que legal, tá vendo? Tem ela já pronta Tá E olha só, gente Eu sabe que eu gostei também aqui, ó Gente, sabe o que é o bacana? Nessa quarentena É bom você acordar E já acordar com a frase Imagina você colocar assim, ó Viva Ó, viva a cada momento Ria todo dia Ame sempre, ó Imagina você acordar, pessoal Com esse quadrinho Que é baratinho, ó Que a gente saiba florir Onde a vida plantar, tá vendo? Ó, que legal, gente Bacana Imagine Inspire E realize É isso que eu digo pra vocês hoje Pra mim não perder de alguém, tá? Ó, gente Bem bacana Então vem aqui, ó Além de você encontrar Ferraz Você encontra aqui na Mix Macro Também Essa área de delicadezas aqui Bem legal Que a mulher vai Pô, só coisa pra homem Tem pra mulher também Mas também tem pra mulher Ó, a área também de De Ferramentas aí Pessoal, ferramentas, ó Estribo Chave de estribo, né? É, eu conheço De mandril Ah, de mandril Não tem nada a ver De estribo Tá, pessoal Chave de mandril Tá, ó Pessoal, ó Você que não encontra também É Aqui as Broca de madeira Broca de madeira Fala isso, ela mostrou As bloquinhas Tem a broca fininha lá Ó, vamos lá mostrar Gente, olha o tamanho Dessa broquinha aqui Isso aqui é pra mostrar pra galera Ó Ó, que bacana Gente Ó, mostra aí pra galera É, gente Olha o tamanho Dessa aqui Nossa, gente Olha o tamanho Dessa aqui, gente Não Isso aqui é do tamanho De uma agulha, cara Ó, não vai dar nem Pra mostrar pra galera Porque tá muito pequena Mas ó Vou mostrar aqui Mais de longe Gente, olha o tamanho Dessa aqui, ó Gente, é número 1 Isso aqui é do tamanho De uma agulha, cara E você encontra só aqui, ó Essa daqui é boa Tem manjuba Tá perguntando se tem manjuba Pra quem tá saindo Do gás De botijão Indo pra apartamento Gás encanado Usa ela pra abrir o bico Ah, legal Tem manjuba Manjuba é desse aqui O nome dessa aqui Cê não sabe não, né Ó, gente Vocês Tem que depois olhar Perguntar Ele vai Pega o WhatsApp, tá Que eu perguntei a voz Ele pega o WhatsApp E manda pra vocês, tá gente Depois as fotos, tá bom Ó, gente Olha que legal isso aqui Ó, que bacana Ó A gente também temos aqui, ó Chave de fenda Chave de boca Chave de roda Chave de chave Chave de Canhão Canhão Você que é linda Tá Ó, pessoal Temos também Pra você Esse dia Três meninas do coração Uma chita Uma gorila E uma canhão Ó, gente Também temos aqui, ó Essa marreta aqui De quantos quilos Essa marreta Essa marreta É de cinco quilos, né Essa é de três E a de trás É de cinco Pessoal De três e de cinco Tá, ó Ó, tem mangote Ó, gente Fala o português aí Que cê tá falando Não, mangote eu não trabalho Eu tenho só a luva de raspa Ah, luva de raspa A luva de raspa aí eu tenho Mangote não trabalha Ah, tá Que é essa daqui Ah, pessoal Luva de raspa, tá, gente Ó Que legal Tá vendo aí, ó Aí Johnny Campo, ó Tá falando Aí, ó Ele, ele Ah, então Isso aí que ele tá falando É pra quem trabalha com Com soldas Lixo Com soldas Aí, tá vendo, gente Aqui tem tudo, ó É, é Também tem É, é Caramba, mano Bati aquele ossinho Da mão, sabe Ó, gente Temos também Serrote, tá, gente Serrote Espátula, tal É, serrinha Bem legal Gente, tudo isso aqui Você encontra Aqui Na Mix Macro Lembrando pra galera Fala pra galera Assim que É Acessórios de móveis Que o pessoal não encontra Isso, gente Acessórios de móveis, ó Que vocês não encontram Isso aí é pra quê? Isso daqui é pra colocar Mesa, painel aí De televisão Ah, painel, ó Então são as tampas aí Onde vai passar o fio Ah, onde vai passar o fio O acabamento aí das mesas Que a pessoa não acha Nenhum lugar Ela consegue achar aqui É, tem muitas coisas aqui Que é de móveis Que o pessoal Procura e encontra Tá, ó Temos aqui lima, tá, pessoal É lima, né Pedra Pedra de afiar Nossa, eu só me lasco Lima Ô gente, nada a ver Gente, lima é essa, tá Aquela ali é pedra de afiar, tá Eu tô querendo falar bonito Mas só me lasco Ó, mas tá bom Ó, a truquesa também Agora acertei, né É, é, é Truquesa? É Tá bom, acertei Pelo menos uma, né Ó, pessoal A truquesa é linha de pesca também Linha de pedreiro Qual a diferença Da linha de pesca Pra linha de pedreiro A linha de pesca É nylon, né É um fio só Ah, é um fio, né É fio trançado Ah, então não tem nada a ver Não é linha de pesca não Não Ah, tá, pessoal Mais uma que eu me lasquei também, tá Aqui é linha de pedreiro, então Ó, temos o jogo também, tá, pessoal Ó, você tá começando agora A vida aí, ó Olha, gente, que legal Ó, pessoal Você que tá começando agora Você fala pra pessoa assim Ah, você tá começando A mudar de profissão Aí você fala pra pessoa assim Ah, você trabalha com o quê? Você tem um pouco Você é um pouco esperto Aí você não tem profissão Você ainda não trabalha com isso Mas você já quer meter as caras Então você fala o seguinte Você trabalha de manutenção Você tem que ter problema Dessa aqui, né Não Olha, essa aqui Pra trabalhar na casa da pessoa É, o kitzinho, o braço Basico, tá, pessoal Então não adianta você falar assim Que, ó Chega na casa da pessoa Você trabalha o quê? Eu trabalho com manutenção Você tem um martelo aí? Você tem um martelo aí? E uma chave de fenda? Igual eu cheguei aqui Cheguei aqui Tem o celular aí Pra fazer a live Ô, gente Ó, deixa eu mostrar Mas peça o seu celular Ó, tem Ó, tem bainha de foice? Tá perguntando se tem bainha de foice Não, tem bainha de facão Bainha de facão, tá, pessoal? Tem bainha de facão Mas bainha de foice não tem, não Tá? Ó Pessoal, a loja tá enchendo aqui Quando a gente tá falando aqui, ó Gente, ó Temos maleta também, tá, ó Maleta, pá Gente, a gente tem tudo aqui nessa loja Tem tudo que eu falo você, ó Ó, maleta, pá Olha só que legal, ó Que bacana, ó A gente tem tudo, ó Tá bom Ó, bem legal Suporte de TV tem, né, ó Tem Suporte de TV também tem Ó lá, pessoal Suporte de TV tá lá, tá, gente? Ó Ó Pessoal, vocês que têm preguiça de pegar o WhatsApp Ó o WhatsApp lá, ó Deixa eu pegar lá Ó Pessoal Vocês que têm preguiça do WhatsApp Ó o WhatsApp aqui, ó Ó Ó Dá um print aí na tela aí, pessoal Ajuda a nós Ó Tá vendo? Ó Agradecer a essa galera toda participando com a gente Doni Campos é nóis Ô gente, ó Aqui também temos, ó Tá chegando a época de Natal E a gente também tem as lembrancinhas de Natal pra vocês Pessoal, tudo isso aqui você encontra aqui na Mix Macro, tá, gente? Mix Macro A melhor loja de Ferrazão do Sul Já vai ver se isso aqui não é nem uma loja Que é uma solução dos seus problemas, né, pessoal? Olha só isso aqui, ó Ó, você que tá precisando aí, ó De Tá precisando aí, ó De Eu esqueço o nome, gente Tem alguém que me ajuda aqui, ó Ó É Disco de lixa Pronto, meu Obrigado aí, ó Disco de lixa Ó, pessoal Disco de lixa, tá vendo? Essa loja tá de parabéns, tá falando aqui, ó Ó, gente, ó Disco de lixa Todos os... Ó, temos várias lixas aqui também pra vocês, tá? Cabo pra fazer chupeta Temos aqui também, tá? Cabo pra chupeta, tá bom? Bem legal Bem bacana Gente, essa loja aqui Ela é incrível Ela tem tudo o que você precisa, ó Cola de madeira, tá, gente? Ó Ó, cola de madeira também Ó, adesivo Cola de... Cola de... Cola de sapato também tem aqui, ó Bem legal Gente, aqui tem tudo, tudo Ó, tem gente que prefere ficar em live que presta Socorro, o próximo vai vendo Só live que prestar Socorro ao próximo, vai vendo Não, tamo junto, não tem problema não É, quem ficar até o final aí, depois nós dá uma dica Ó Gente, ó Ó, que legal E aí, tudo bem? Ó, galeria Ó, temos ó Dia aqui pra você colocar o seu carrinho Bem legal Ô, Thiago, o Thiago sabe o que eu pensei? Assim A gente A gente faz a live E aí, quem Em todo dia dá pra gente dar prêmio, né? Cê sabe disso, né? Mas assim, tá suave Tá tranquilo Ó, temos também aqui, pessoal Ó Ó Temos chuveiro também lá, tá, gente? Tem chuveiro também, tá, bem bacana pra vocês, ó Olha, tem Oraldite, Oraldite, tem Oraldite? Tem, Oraldite tem aqui Oraldite, mostra pra galera Acabei de ver daqui, ó Oraldite aqui, ó Olha o nome aqui, ó Araldite Araldite, Dono e Campos Chegou um agora aí que é melhor ainda que o Araldite, ó Epox Transparente Esse é aquele que a pessoa pega, é o Durapox Que mistura os dois? Pra misturar os dois, mas esse é líquido Ah, esse é líquido Esse é líquido e transparente Tá vendo, Dono e Campos? Tem os dois, tá? Pra vocês, tá? E a gente também temos aqui, ó Esse aqui é o que? É Esse é disco de desbaste Pra ferro Pra lixar ferro Ah, legal Aqui tudo lixa ferro Isso aqui? Serra copo pra madeira Ah, pra você fazer o furo na madeira Ah, legal Aqui é o olho de Tandera O olho mágico Pra colocar na porta Ah, tá Pra cuidar da vida dos outros Ah, tá vendo aí, ô vizinhas? Aí, gente, que legal, ó Bem bacana, tá? Opa, tudo bem Ó, pessoal, é o seguinte, ó É Ô, vamos fazer um resumão aqui pra galera? Ó Gente, eu tô aqui Primeiro eu falo assim, galera Aqui funciona de que horário? Que horário? É de segunda a sexta Das oito às dezoito Segunda a sexta? Ao sábado Das oito às quatorze horas Tá, ao sábado das oito às quatorze horas Às quatorze Só não no feriado, né? É, domingo e feriado não abre Tá bom, então vamos lá, pessoal Vamos fazer aqui A gente vai fazer agora aqui Um bate e volta Pra mostrar o que tem aqui Vamos daqui pra lá Você vai mostrando aqui A gente vai falando rapidão o que tem, entendeu? Ó Aqui a gente vai ter aí A linha de puxadores pra móveis Puxadores, tá, pessoal? Ó, puxadores As grelhas de churrasco Grelhas de churrasco As caixas, maletas de ferramentas Maletas de ferramentas, tá, pessoal? Maletas de ferramentas pra vocês Aqui continua a linha de puxadores Pessoal, são bastante de puxadores que você tem aqui, né? Dobradiças Ó, dobradiça Tem um puxador pra porta de madeira Ó, tá falando A Angélica tá falando assim Que adorou a sua loja Obrigado, Angélica Ó, aqui é os puxadores pra porta de madeira Baú Aí, pessoal, que legal, tá vendo? Pra você colocar a sua porta de madeira Ó, gente Que bacana isso aqui Gente, essa loja aqui Tem vários tamanhos É, aí, tem vários É por isso que eu falo pra vocês Pega o auxílio emergencial e vem aqui Você vai gastar tudo E aí, a gente vai ter o prazer De ficar com ele, entendeu? Ó, pular Dobradiça de armário Dobradiça de armário Pistão de porta maculante Pistão também Ó, tem várias medidas Ó, aí, pessoal, tá vendo? Corrediça de gavetas Corrediça de gavetas Aqui também tem esses outros Não tem bainha de força não Já segunda pessoa, gente Tem bainha de facão, tá? Corrediça, tudo isso aqui é de móveis Esse pedaço aqui é todo de móveis Pézinho de box Cama box Pé de gabinete Ó, aí, pessoal Pézinho Ah, os pés de gabinete Isso aqui, ó, de gabinete, né? Rodilho de cadeira, de escritório Ó, ó que legal Aí entra aqui a linha toda de rodilhos Aí vai vários E outra? Aqui tem rodinha? Tem as rodinhas de carrinho de carga Aquele negócio que você falou Quebrou a roda Vem aqui e traz a roda A gente vai ver se precisa de trocar roda Ou só o rolamento A gente vende o rolamento avunço Só o rolamento Vem com o carrinho aqui Que a gente... E você mesmo coloca as vezes na loja Troca na hora Tá vendo, ó Carrinho de feira Aí, ó Tem o original e tem essa que é mais reforçada Tá vendo, pessoal? O original que não presta pra nada, né? É plástico Todo aqui de plástico E aqui é borracha com plástico E aí dá pra você carregar até a família inteira, né? E aqui tudo pra você movimentar seus móveis Aí, ó... De rodinha... Tanto pequenininha, né? Pequenininha de plástico Como também rodinha de gel também, né? Ó E a linha de gel e acessório de móveis Tá bom, bem legal Pessoal, então é isso aí Ali temos fio também, né? Ah, também temos trilho também, né? Tem A cantoneira de acabamento Ah, cantoneira de acabamento, certo? A gente tem os fios Eu tenho os fios Corda branca, correntes É aquele lá que você falou Aquele que você tinha falado lá Se a pessoa precisar só Isso Você vai precisar só De um pedaço Porque aí você só vai dar a volta A gente te vende só esse pedaço Só esse pedaço Você não precisa comprar um metro inteiro Tá vendo aí, galera? Entendeu? Você vai comprar o que você precisa Ah, porque na loja do amigo meu Você pode só vender um metro Isso Aí essas cordas novas que chegaram Mangueira também Toda a minha coisa Se precisar de pedaço De pedaço Aqui é de mangueira do chuveiro Às vezes você quer a mangueira do chuveiro maior Aí você compra aí A quantidade que você precisa Tá vendo, pessoal? Aqui você só paga a quantidade que você precisa Bem legal Isso aqui é a Mix Macro, pessoal Mix Macro É a melhor loja do nosso de São Paulo Esse aqui é o entregador Olha lá Pessoal, como é teu nome? Olha quem tá aqui, amestado Olha aí, pessoal Esse aqui é o entregador Precisou É nosso Como é o nome? Hachidi Massa Olha lá, pessoal Hachidi Massa Vamos lá Olha a moto dele que faz a nossa entrega Ele faz, né? Vou mostrar, não vou mostrar a placa dele não Senão a polícia vai puxar lá Ó Cadê? Aqui são as novidades Ah, que você tinha falado que chegou, né? É, isso aqui rodando de portão Ah, pessoal A gente tem só o último, tá? Ele comprou dois pra testar Então eu vou fazer ele vender aqui também Ventilador de teto, tá, pessoal? Então, ó Ele comprou dois pra ver Um já foi, tá? Só tem mais um Isso aqui é o que? Calvirgem? Calvirgem? Pra que que você infiltra? Pra que que é? Aí é tudo coisa nova Tudo que chegou A linha nova Esse carro virgem é pra matar coisa, né? Não Os que tem pra matar inseto Tem lá atrás Ah, tá A gente colocou essa linha de cautrine Caixinha de coisa, né? É, as caixinhas de teto Tem lona, tá vendo? Tem lona preta, por metro Tem lona preta, Donny Campos Donny Campos vai vir aqui essa semana Ele tá vendo Ó, tem lona Ó, por metro, tá, ó Se quiser tampar a casa toda Pra mudar de lugar e levar a casa A gente tampa a casa todo dia, tá? Bem legal Ó, a canduíte também, né? O que que é? É uma manta de isolamento aí Você que tá com telhado, furou Precisa só fazer um remendo Essa daqui é a manta Vendido por metro e tal Tá, por metro, tá, pessoal? Ela é adesiva Os dois lados, né? Descolou aqui, colocou na telha Já era Já era Passou Até o próprio O próprio sol já faz ele derretendo, né? Que legal Aí, gente Bem legal aqui, ó A gente também temos a área também De pintura também, né? É, a área de pintura Esse varal que chegou Aqui, as prateleiras de madeira Ah, pessoal Que legal isso aqui, gente Olha que bacana, ó Gente, isso aqui é bacana Isso aqui é pra você prestar atenção Presta bem atenção Isso aqui, ó É, vou dar só um recadinho aqui Já, ó Tá brincadando Ó, pessoal Você quer montar a sua estante Ó, você mesmo vai montar Você pode pegar a partilheira A mão francesa tá lá A mão francesa tá lá E, ó Tem de vários tamanhos, gente Tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos Várias larguras Ó, várias larguras Pequenas Ó, tá vendo? Vocês mulheres Que querem montar Sua própria Seu próprio estilo Que não aguenta mais Fica comprando Ó, vai ficar desse jeito aqui Ó, que legal Ó, que bacana Quer colocar aí, ó Vai colocar os livros Qualquer coisa Bem bacana É isso aqui, tá, pessoal? Aproveitar pra colocar Aquelas decorações Que chegar As decorações, tá? Essa prateleira Pessoal, aqui você já leva Já leva aqui Leva a decoração Leva a decoração Da decoração E aqui vai embora É, tem mais alguma coisa Isso importante Pra mostrar Ó, também tem isso aqui Isso aqui, ó Como é que não É isso aqui, ó Eletrodo de soda Aí, pessoal Eletrodo de soda Também tem, ó Pessoal, acho que aqui tem tudo A única coisa que tá faltando aqui É você mesmo, eu acho Ó Aquele, ó Bem legal Bem bacana Coisa de limpeza de piscina Pro pessoal que tá aqui na região Ah, deixa eu explicar Como eu não sei Pessoal Quase é todo dia Que você faça live, não? É, todo dia Eu tô fazendo live Na página da loja Ah, pessoal Todo dia ele faz live Também, tá? Ele, a garota Ó, pessoal Todo dia ele faz live E no YouTube também Também faz, né? É, tem o canal do YouTube Que é Mix Macro também Que é Mix Macro Ferragem Tá vendo, pessoal No Instagram também Chegou novidade A gente posta lá no Instagram da loja Tá vendo, pessoal Também novidade Bem legal Dani Campos Quero você vir aqui Depois pra conhecer a loja, tá? Vou mostrar aqui pra galera E chegou que já tá saindo Já mostrei isso aqui pra galera Isso aqui é cola de sapato, hein? É Ó, cola de... Fica aí pra galera Esse item aqui Chegou, já tá saindo Que que é isso aí? Isso aqui elimina mosca Barata e formiga Como é que faz? Você coloca lá na coisa? Dissolve ele no litro de água Né? E borrifa em toda a sua casa Aí fica uns 15 dias Aí ele agindo Matando as baratas Mas não é aquela que as baratas Estão correndo pra te pegar não, né? Não, não fica cheiro Não fica nada Porque esses dias Eu fui jogar um Eu fui jogar um veneno em casa Meu, tinha barata voadora A barata não sabia nem voar Depois que tomou bagulho Começou a voar Até de Superman, tá? Ó, gente E ó Coisa do Natal Que chegou É, ó Também temos aqui, pessoal Aqui você encontra tudo, tá, pessoal? É aqui na Sabará 3100 E ó Ó, Natal E vai chegar mais coisa do Natal ainda Tá o Natal, né, não? Ó, gente Ó, que legal, ó Ó, que legal, ó Ó, que bacana Isso aqui, ó Natal tem a cestinha, tá, gente? Ó, aqui, ó A cestinha lá Que bacana É aqui, pessoal Mix Macro Essa loja é incrível Ó, tem chinelo também, ó Tem que mostrar Ó, chinelo também, ó Ó, meninas Ó Você que trabalha com unha aí, ó Kit unha, pessoal Se eu falar pra você Quanto que tá cedo, acredito Eu não vou nem falar Você tá vendo o preço aí Porque senão pode mudar o preço Mas, ó, pessoal Kit unha Pra você que trabalha com unha Ó, lixar o pé Que eu vou falar pra você Tem umas mulheres aí Mas tem uns pés rachados Que todos Até misericórdia Não só as mulheres Como os homens também, tá, cara? Me dá uma trazada, ó Ó, pessoal E isso aqui é o que, ó Pra pintar a roupa, né? É, esses são os corantes Pra tingir roupa Aí Tudo novidade Ó, pessoal Ó, eu vou explicar uma coisa Pra vocês, tá, gente? Vocês querem pintar Sua roupa de várias cores E a mesma roupa Então você fala o seguinte Primeiro você vai pintar De amarelo, né? Pintou de amarelo Que é amarelo Na cor mais clara Pintou de amarelo Aí você pinta Deixa eu ver Você pinta de amarelo De novo Aí você vai pintar Da cor O preto é pro final, né? Já tá morrendo É, o preto é pro final Se você pintar o preto primeiro Não vai conseguir depois Pintar de amarelo, tá, gente? Então toma cuidado O amarelo é pra trazer o dinheiro O vermelho vai te trazer amor É E pinta a camiseta também, né? Bem legal E dá pra pessoa fazer Aquela esquema Que a pessoa tá fazendo agora Também na... Esqueci o nome, eu sei Que torce É, pessoal É, pessoal Fazer aquele esquema lá Que torce lá E faz lá Tá na mesa também, tá? Aqui hoje em dia O povo inventa tudo, né? Então é isso aí, pessoal Chuveiro Você encontra aqui Mix macro, ó Bahia de facão Bahia de facão, tá? Olha lá o cara Eita, tem tudo aí, ó Ó, tem bahia de facão E tem facão, tá? Lá vem comprar facão aqui Tem que trazer o RG Bicadão Olha que legal isso aqui, gente, ó Isso aqui é pra pessoa Pra pessoa pegar e Fazer um jardim Olha que legal Pra cuidar da suculenta artificial Da suculenta artificial Aí, ó Pronto Aí, ó Bem legal Beleza, gente Deus abençoe vocês A gente vai ter mais uma coisa Pra mostrar A escada também Vem de escada, né? É, tem as escadas Mas eu tô só Com escadas grandes Ah, tá Beleza, ó Bem legal, tá? Então, pessoal, ó Você, tudo isso Ó, tudo isso Você tem tico Tá perguntando Se tem tico Você tem tico Se for serra de tico-tico Aí eu tenho Ah, se for Máquina tico-tico Você tá falando Se tem um tico-tico-tico Ou é tico-nervoso Eu aqui Não Se for tico-tico-tico Tem, né? Se for a lâmina Eu tenho Se for a lâmina Do tico-tico Tem, ó É tico-toco Tico-toco Ela falou Ela falou É tico-tico É As serras As lâminas Eu tenho Qual que é? Essas aqui Ela falou Tic-toc Agora Ó, gente Qual é o endereço? Edmilson Lima Tá perguntando o endereço Pessoal A venda é Sabará Sra. de Sabará 3.100 Olha lá Aqui, ó Tem essa De ferro Gente, depois você manda um zap aqui na loja Tá, ó É, pode você mandar no WhatsApp No WhatsApp Tem essa? Tem mais outra? Essa aqui também, não é? Não, essa não De tico-tico vai ser essa de metal Chegou as de madeira Que o pessoal tá colocando no lugar Que é as lâminas pra serras Pra cortar madeira Pra cortar madeira E pode usar também Essas aqui, não? Não, não Tá, beleza Você viu aí, ó O endereço aqui na Sabará Tá, ó Edmilson Tamo junto Cadê a galerinha? Ó Pessoal, tudo isso aqui Você conta? Ah, isso Pessoal, papel Papel de parede Chegou aqui também, tá? Mostrar pra vocês, tá? Papel de parede Pessoal, se eu falar o valor pra vocês Eu não vou nem falar o valor Mas tá barato, gente Tá barato Vem 10 metros, né? Isso Vem um rolo com 10 metros 45 centímetros de largura Aí, pessoal E você pode pegar e colocar Tudo no quadro da sua filha rosa Como também No quadro da molecada aí, ó Bem legal Pra deixar aquele Ó, bem bacana E é uma cor bem É uma cor diferente assim Pra A cor neutra, né? Bem legal Pra pessoa pegar e Exato Autoadesivo É pra madeira, ela perguntou É, pra madeira tem também É, pra madeira tem o O Niva Tem pra madeira Depois você manda usar pra ele Que ele pega e manda pra você Manda a foto A foto pra você, tá? Também temos aqui as Eu já tava 36 minutos Ó É, mais alguma coisa aqui Pra galera Não, aí é só as novidades Tá, pessoal, ó Tá vendo? Então, gente Deixa eu pegar você uma coisa aqui É sério mesmo Essa loja aqui tem tudo, pessoal A gente falou ferragem Tem todo tipo de ferragem Mas também a gente tem na área De ferramentas Acessório de imóveis A parte de rodízios De rodas Carrinhos Então, aí a gente Tentou colocar tudo Num lugar só, né? Vários Tá vendo? Segmentos Na mesma loja Tá? Ô Niva Depois você manda o ativo pra ele Que ele vai te mandar as fotos Da coisa também, tá? Gente, quero agradecer a todo mundo Deus abençoe vocês Daqui a pouco a porra vai me bater aqui, ó Mas, ó Todo mundo sabe Que todo mês de estar aqui Agradecer também Que nós fomos lá no Diadema Já perdi até a voz Já perdi até a voz Tento trabalhar Mas é isso aí Pessoal, ó Você que é pintor Gente, dá atenção aí pra nós aí também Dá atenção vocês aí, ó Ô gente, quando vocês vêm aqui Ah, outra coisa Você falou pra galera Você falou Eu quero que você fale aqui ao vivo Pra quem não acredita Você falou Que teve gente que ligou Da Conceição, não foi? Isso Tem um pessoal que tá ligando Lá da Vila Conceição, né? Perto lá do Jabaquara E quem a pessoa falou? Que viu a live do Broto E ligou aqui Pra saber se eu tinha um produto Ó, moleque Tá vendo a live do Broto O Broto da Conceição Tá espalhando aí pra todos os bairros E hoje ele foi lá pra Diadema Tá vendo? Por isso que eu quase perdi a voz Então é isso aí Tem mais uma coisa Só isso mesmo Ó, pessoal Obrigadão Deus abençoe vocês Cantinho do céu Carvota Jardim, ó Prainha Galera aqui do Aqui da Samará Santo Amaro Pessoal Galera todinha aqui Da Solação de São Paulo Deus abençoe vocês Pessoal Pensou em comprar Qualquer estilo de coisa Comprou, hein? Mix Macro Essa loja é incrível Valeu, pessoal Fui!